Manda aí. Tem outra aqui, pediram pra contar a piada do 69. Ou piada de 69. Ah, o 69. O cara tá fazendo 69. Gostoso ali, fazendo 69, é um gostoso. Aí toca o relógio dele, ele olha, dentista. Ele fala, porra, não vou no dentista com bafo de xoxota não. Escova os dentes. Lava a boca com sabonete. Escova de novo, lava a boca, Listerine. Vai pro dentista, deita. Na hora que o dentista vai mexer na boca dele, faz... Tava fazendo 69, né? Aí o cara fala, pô, doutor, como é que o senhor sabe escover os dentes pra ser Listerine, pra ser um monte de coisa? Faz cheiro de cu na tua testa, que não sai. Você esquece, né? Eu zoio, numa fritada do Neto, tinha uma piada do D. Lopes, que era isso. Ele tem aquele queixão, né? Quando ele fazia 69, o queixo ficava com cheiro de cu, né? É. Não, não. Quando ele ia chupar a xoxota, que o queixo ficava com cheiro de cu. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok, ok. Amém.